Olá cheirosos do YouTube, quem fala é o Luiz Jordão e finalmente falaremos hoje sobre os meus top perfumes da marca Natura dessa marca incrível, nacional, marca brasileira que dá muito orgulho pra gente quais foram os melhores perfumes, na minha opinião, da marca no ano de 2018 então aqui vai ter lançamentos, também perfumes antigos, mas de modo geral as fragrâncias que eu mais gostei e que mais usei neste ano então, pra saber tudo sobre este assunto, fique até o final do vídeo e sem mais delongas, roda a vinheta aí papai Olha só galera, quero começar este vídeo agradecendo de todo o meu coração a empresa Natura por ter me enviado vários perfumes este ano, tanto masculinos quanto femininos quero começar também já anunciando que amanhã nós teremos o vídeo dos femininos então eu preparei aqui 8 fragrâncias masculinas e por que 8? Porque eu só tenho 8 perfumes da Natura mesmo, masculinos e também teremos o nosso top 10 femininos femininos eu acho que eu devo ter quase que 10 ou 10 perfumes então hoje masculinos e amanhã os femininos então avise aí a sua esposa, sua namorada, sua irmã, sua amiga que amanhã tem vídeo pras meninas aqui no canal quero também desde já anunciar pra vocês um parceiro aqui do canal que ajudou bastante também este ano que é o Leandro da Meu Estilo Cosméticos tá aparecendo aqui no rodapé o contato dele ele tem perfumes da Natura com preço especial com preço de atacado, preço de revenda ele trabalha online e entrega para o Brasil todo então vale muito a pena entrar em contato com ele bom, vamos começar aqui então na nossa oitava posição é o perfume hashtag Urbano Noite eu gostei bastante na verdade desse perfume gostei de todos os perfumes da Natura que eu recebi esse ano então esse daqui foi o que eu menos gostei dos que eu recebi mas mesmo assim é muito bacana é o hashtag Urbano Noite é uma fragrância bem jovem tem uma pegada bem adocicada e ao mesmo tempo também bem fresca notas assim refrescantes, frutadas com alguma pegada um pouco mais adocicada ele me lembra bastante o perfume Invictus da Paco Rabanne lembra bastante mesmo então pra quem curte o perfume Invictus que tem essa pegada refrescante, frutada, oceânica e ao mesmo tempo adocicada e sensual, baladeira uma balada e ao mesmo tempo frescor então sensualidade e frescor vai gostar bastante desse perfume aqui quem curte essa vibe pode comprar esse perfume tranquilo é o hashtag Urbano Noite temos aqui em nossa sétima posição o perfume Kayak K esse cara também é muito bom e eu considero ele um perfume despojado ele um perfume executivo eu acho ele também uma fragrância bem versátil que pode ser utilizada em vários momentos mas olha, principalmente eu classifico esse cara como um perfume bacana para executivo para o dia a dia pra quem tem que sair de manhã de casa com um perfume e já emendar na faculdade pra aquele jovem que é executivo que trabalha, que pega metrô que sempre tá na correria que faz faculdade aquele jovem dinâmico eu acho que é um perfume assim perfeito ele é muito urbano e ele é versátil ele combina com o dia, com o noite com diversas ocasiões ele combina sensualidade combina elegância e um certo frescor e notas que são versáteis pra todas as horas, tá? então Kayak K da Natura na sétima posição temos aqui em nossa sexta posição o lançamento da Natura que é o Homem Coradio, tá? esse perfume aqui é muito bacana é uma fragrância eau de parfum e lembra muito o perfume One Million da Paco Rabanne então pra quem curte o perfume One Million é um perfume mais docinho mais especiado vai gostar bastante também dessa fragrância apresenta boa performance fixação de mais ou menos oito, nove horas projeção intimista moderada, né? de uma hora e meia duas horas mais ou menos tem resenha dele com mais detalhes no canal beleza? continuando o nosso top esse cara aqui pegou a quinta posição não tanto pela performance dele que deixa um pouquinho a desejar mas pelo cheiro que é simplesmente incrível, gente é o perfume humor à vista olha só o tanto que eu já usei dessa fragrância dá pra ver aí, né? já usei metade do meu frasco realmente o perfume é muito bom ele foi inspirado num drink que chama-se Moscou Mill que é um drink que tem muito limão muito gengibre então assim é uma fragrância com cara de verão é um perfume perfeito para o clima tropical brasileiro é um perfume que tem cheiro agora de praia de temporada de verão vai bem também com academia com dia a dia com climas quentes eu fiquei apaixonado pela fragrância dele porém a performance deixa um pouquinho a desejar mas também é uma fragrância fresca cítrica não tem como agregar esses valores, né? de frescor gelado energético com grande performance né? então esse perfume vai entregar mais ou menos umas 5 horas de fixação e projeção de uma hora e meia mais ou menos mas gente, olha sempre que eu sinto o cheirinho desse perfume dá vontade de fazer isso aqui, ó de sentar o dedo no borrifador porque ele é muito gostoso ele é muito fresco cara, e olha é pra usar desse jeito mesmo em grande quantidade é impressionante o gengibre é muito evidente limão também é muito evidente e várias outras notas que eu falo com mais detalhes na resenha, tá bom? mas assim é um perfume bem legal pro verão um outro perfume que eu gosto bastante também e ele pegou uma posição melhor por conta da performance é o Kayak Aero esse perfume consegue entregar grande resultado de projeção e fixação incríveis 8 horas e meia 9 horas de fixação com projeção também bem satisfatória de 1 hora e meia 2 horas, tá? e ao mesmo tempo muito, muito frescor é uma das melhores criações da perfumaria nacional perfeito também para o verão e também coloco ele como uma proposta aqui do Kayak K que é aquela proposta de versatilidade para todos os dias para trabalhar para toda hora porém eu acho o Kayak K mais robusto mais amadeirado mais sensual mais elegante e esse daqui mais verãozão mesmo e mais fresco, tá? mas são dois perfumes caso você queira comprar dois perfumes versáteis da Natura eu recomendo bastante o Kayak Aero e também o Kayak K e gosto muito também do cheiro, né? da fragrância deste perfume aqui em nossa terceira posição o perfume Natura Homem Essence galera, olha cara, esse perfume é muito bacana também ele também é bem versátil mas eu já acho que ele tem uma pegada um pouco mais madura uma pegada um pouco mais executiva enquanto eu vejo como o Kayak K aquele jovem que tá fazendo estágio tá fazendo faculdade começou a trabalhar agora de 18, 20 anos aqui eu enxergo um cara executivo businessman um cara aí de 25, 30, 35 anos um cara assim sabe mais já um gerente de vendas um diretor de uma empresa um advogado um cara mais executivo, né? que já tá um pouco mais estabilizado esse perfume tem uma pegada assim mais cheiro de rico mais elegante uma pegada mais sofisticada e ao mesmo tempo eu também acho um perfume conquistador galanteador é um perfume pro cara que tá saindo da empresa e vai encontrar com uma mulher vai pra um happy hour também ele combina bem com essa questão de noite de saída de barzinho ou um restaurante e tal eu gosto bastante desse perfume me agrada muito o cheiro dele lembrando que também tem resenha completa dele no canal assim como tem do humor à vista do... é... todos aqui tem resenha exceto o Kayak K que eu não gravei ainda mais vou gravar então caso você quiser saber mais detalhes ah mas quais são as notas você não falou as notas você não falou a fixação então assim assista a resenha esse daqui é um top é um pouco mais rapidinho na resenha eu falo notas falo é... todo o desenvolvimento das notas dele é... começo, meio e fim o que se destaca mais falo fixação falo projeção falo ocasiões então vale muito a pena assistir depois as resenhas com mais detalhes bom chegamos aqui agora nos nossos top 2 melhores perfumes da Natura e antes de mostrar eu quero te convidar a parar o que você está fazendo rolar a tela pra cima apertar aqui o botão inscrever-se ativar o sininho de notificação e deixar o seu like neste vídeo me siga também lá no Instagram arroba Luiz Jordão Perfumes quem me segue lá já sabia que eu ia postar esse conteúdo eu posto tudo primeiro lá no Instagram então quem me segue lá fica ligado nos bastidores aqui do canal lá rola stories rola fotos vídeos e muita coisa legal sobre o meu dia a dia então me segue no Instagram que vale a pena e além de tudo isso também rola sorteios exclusivos também lá no Instagram então vale muito a pena me seguir hein bom galera em nossa segunda posição temos um perfume que pra mim em termos de performance em termos de resultado é o melhor perfume da Natura falo do perfume Essential Wood tá galera esse perfume realmente é uma bomba atômica é uma fragrância muito intensa com um blast de wood um blast de canela toques amadeirados é uma fragrância pesada e algumas pessoas me criticaram porque eu não coloquei ele como o melhor perfume nacional no meu top de melhores nacionais que eu gravei há alguns dias bom quando a gente fala de cheiro ele não é o meu cheiro preferido da Natura mas tem que se respeitar que é sim a melhor fragrância da Natura porém o top que eu fiz galera o top de nacionais são os cheiros que eu mais gosto e o cheiro que eu mais gosto da Natura é esse cara aqui que é o Homem Verum ele pegou a primeira posição no nosso top de melhores nacionais e o Essential Wood não apareceu porque assim eu quis colocar somente um perfume de cada marca e pra representar a Natura eu escolhi o Homem Verum mas se tratando de performance desempenho resultado fixação projeção bombástico claro que o Essential Wood é o melhor perfume porém não é uma fragrância que eu consigo usar ele em qualquer momento eu acho ele um perfume bem pesado eu acho ele muito adocicado eu acho que ele tem muito wood muita canela então é um perfume que eu uso mais no inverno pra mim esse cara é um perfume de inverno ou de balada e eu também não usaria ele em baladas muito quentes em dias muito quentes eu digo balada de verão não usaria porque eu acho ele bem pesado mesmo usaria ele mais no inverno ou em baladas em climas a menos ou climas de inverno já o Homem Vero eu acho que ele é um perfume muito mais versátil ele também apresenta grande resultado não é um perfume bomba mas é um perfume romântico é um perfume sensual e eu como sou hoje já um cara casado como vocês sabem não tô tanto mais na fase de balada tô curtindo mais perfumes nessa vibe cara esse perfume aqui me lembra bastante o CH Man da Carolina Herrera cara olha é um perfume fantástico tem aquele cheirinho de couro maravilhoso é uma fragrância sensual romântica que vai muito bem pra cinema pra um jantar até mesmo pra quem trabalha e quer um perfume que tem um pouco de sensualidade tem um pouco de elegância é um perfume chique também eu gosto bastante dele pra mim hoje é o melhor perfume o melhor cheiro da Natura e a melhor combinação de fatores cheiro performance e tal eu gosto bastante dele em termos de performance o Essential Wood ganharia mas não pra mim o cheiro dele não é o melhor da Natura beleza eu prefiro sim o Homem Vero pessoal esse foi o meu top 10 melhores perfumes da Natura lembrando que esse top foi feito em 2018 com os perfumes que eu tenho atualmente então eu não tenho mais perfumes masculinos dos perfumes que eu tenho da Natura eu selecionei os que eu gosto mais de sentir o cheiro agregado também a performance e alguns outros fatores que vocês viram aqui muito obrigado por você que assistiu até o final um grande beijo no coração e até a próxima valeu